Olá, profissionais da administração do Brasil e também do Estado de Minas Gerais. Estou aqui para convidá-los a participar do Fórum de Gestão Pública na sua segunda edição e que este ano, de 5 a 7 de maio, será realizado aqui em Belo Horizonte em parceria com o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Eu gostaria muito que vocês estivessem comigo para discutir a inovação na gestão pública, um tema tão especial e que está na agenda de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. Nós vamos discutir este assunto sob a ótica da administração profissional na gestão pública. Eu conto com a sua presença para que juntos possamos fazer essas importantes reflexões para o bem do Brasil, para o bem da sociedade brasileira.